Faremos agora uma pequena pausa em nossa programação, mas logo estaremos juntos, novamente apresentando 545 município rural 6 e 15 cafezinho, São Paulo 7 horas bom dia município, 8 horas pega na minha pica 8 e 30 meu clube, 12 horas e 10 minutos SP LINE 12 e 30 genitão do ZAP 14 e 30 município esportes, 14 e 50 prudente esportiva, 15 e 10 sessão novela, 16 horas e 25 minutos sessão livre com filme, caralha 17 e 10 da Gordo Forro Show 18 e 20 boa noite caralho 19 horas SP LINE 2ª edição 20 e 30 jornal especial 21 e 10 caceta e buceta urgente, meia noite 10 jornal da TV município 1 hora, Chopaku, a série 13 e 30 festival nacional com filme, somente Deus por testemunho,